Olá, pessoal! Mais uma vez aqui, professor Jússi Vopela, porque a vida é dura, pra que é mole? Então vamos pra cima deles! Estou aqui hoje pra fazer algo diferente. Professor, é o Flash 14? Não, já gravei o Flash 14, vocês já viram. Mas além do Flash 14, hoje eu decidi colocar algo na sua mente. A vida é uma só. Você nasceu, né? Tá aqui nessa vida, porque você é um vencedor. E por que você tá querendo desistir? Por que você não tá lutando? Por que você não tá buscando o que é melhor pra você? Deus está lhe dando duas oportunidades. O concurso para soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia e soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Bahia, que você já deve estar escrito, só que também vai ter o concurso para oficial da Polícia Militar da Bahia e do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. O que é que impede você de fazer esse outro concurso? Será que você não enxerga que é Deus que tá lhe dando duas oportunidades? Então se você tem dois cupons, você tem duas chances. Você vai estar concorrendo duas vezes. Ah, professor, que o dia oficial é muito mais difícil. Mentira! Isso é balela! O pessoal coloca isso na sua mente pra você não acreditar que você é capaz de buscar algo maior. Pelo amor de Deus, mas antes de tudo, como eu tô buscando algo maior, esse canal aqui chegou a 100 mil, ganhei a placa, vou trazer pra vocês verem depois, vou pendurar aqui agora, mas eu quero que chegue a um milhão. Eu acredito nisso. Então se eu acredito nisso, eu vou lutar por isso. E não é por dinheiro, é por saber que eu vou estar ajudando um milhão de pessoas. Isso é importante demais pra vida de um ser humano que vem aqui e sabe que vai embora. Mas eu quero deixar minha marca. Então deixa a sua marca. Antes de tudo, já dê um joinha no vídeo. Se inscreve no canal se não tá inscrito. Notificação do vídeo, que aqui nesse canal você vai ter todas as informações até a data da prova. Depois a gente vai estar aqui lutando recursos pra anulação de questão, briga com gabarito, heteroidentificação, pra tirar os documentos, todas as orientações, exames médicos, tudo é aqui comigo. Eu vou estar lutando por vocês. Tô sempre aqui, quem me acompanha, é só você conversar com qualquer um que já está na Polícia Militar, que ele vai falar pra você. Foi graças ao professor, assim, assim, assim. São 35 anos essa missão. Eu amo o que eu faço. Então, ó, por mim, façam isso aqui, ó. Vocês têm as inscrições abertas até dia 4 de dezembro. Eu sei que vai ter que pagar uma taxa de inscrição. 150 reais. Gente, vale a pena. Porque se você ir pra um bazinho, dois cidades de semana, você vai gastar esses 150 reais. Entendeu? Ou talvez gaste de uma vez só. Então se inscreva. Isso pode mudar a sua vida. Pode garantir um salário acima de 10 mil reais pra o resto da vida. E lógico que depois, com as promoções, vai crescendo, vai aumentando. E você vai ser um oficial da Polícia Militar da Bahia. Um oficial do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. Ah, professor, as disciplinas. As disciplinas são quase as mesmas. Procure meus vídeos aí que eu explico. Gente, língua portuguesa, a mesma coisa. Ah, matemática, o mesmo programa. Agora é o mesmo programa. Informática, igualzinho. História, geografia, atualidades. Ah, tem língua inglesa. Cinco questões. Cinco. Se você não tem uma boa base em inglês pra acertar essas cinco, acerta uma na técnica do chute. E assim mesmo, eu digo a vocês, se vocês acreditarem no trabalho da gente, eu tenho um Penaflix que um professor lá dá umas dicas de cognatos e você consegue acertar uma ou duas questões só com aquelas dicas dele. Ele vai gravar mais agora pro finalzinho. Inclusive a Black Friday, né? Tá um descontão aí pra quem quer fazer o nosso curso, viu? Um super desconto. 700 reais de desconto. Mil reais de desconto no EAD. Então, corra pra ver a promoção. Mas, ó, gente, inscrições abertas até 4 de dezembro. Faça essa inscrição. Eu só vim aqui pra dar esse aviso pra vocês. A parte de direito. Gente, não tem mais aquele peso. Ah, o pessoal de direito leva vantagem que cada questão vale peso 4. Não tem mais isso. É igual a prova de soldado. 80 questões e todas as questões valem 1,25. Então, vamos pra luta. Ó, querendo mandar um abraço aí pro pessoal de São Sebastião do Passé. Estarei aí domingo. Viu? Eu tô me recuperando. Eu tô meio aduentado. Mas tô me recuperando pra domingo. Tá aí São Sebastião do Passé. É, dia 27 de novembro. É um circuito de aulões que o vereador soldado Nailson foi meu aluno. Passou no concurso da Polícia Militar da Bahia e virou vereador em São Sebastião do Passé. Foi eleito. E ele quer fazer, continuar esse trabalho pra população em São Sebastião do Passé. Ele quer que São Sebastião do Passé, esse ano, aprove o que já aprovou em vários concursos. Aprove só nesse. Então, se São Sebastião do Passé já aprovou 10 Polícias Militares, ele quer só nesse aprovar 10. E eu disse a ele que eu vou estar lá ajudando. Então, vereador soldado Nailson, quer fazer sua inscrição? Você quer ir em São Sebastião do Passé ou da região próxima? 71983521060. Manda uma mensagem pra esse WhatsApp aí. Fala que vai se inscrever pro aluno de domingo a partir de 8h30. Estaremos lá, ó. Esse super aulão em São Sebastião do Passé. Então, gente, já dei meu recado aqui. Tá vendo essa frase aqui em inglês? Traduzam. Eagles don't catch flies. O que quer dizer? O que quer dizer? Eagles don't catch flies. Águias não caçam moscas. Então, vocês não nasceram pra caçar moscas. Então, vai pra cima, gente. Vai pra cima. Acredita. Mais uma vez, muito obrigado por tudo. Deus abençoe a todos. Vamos continuar estudando. Essas aulas que eu tô dando de matemática servem por dois. E os assuntos, é só comparar o edital verticalizado. Entra nos meus grupos de estudo. Vocês sabem o número, né? Cadê ele? Aqui, ó. 71994-16-6190. E lá nos grupos de estudo, eu mando o edital verticalizado dos dois concursos. Eu mando material de direito para os dois concursos. Material de informática, de língua portuguesa, de matemática. Tudo pra ajudar vocês gratuitamente. Então, procura lá. Manda mensagem. Hoje, viu? Eu demoro um pouquinho pra responder que eu não tô muito bem de saúde, mas vou tentando agilizar tudo. Um grande abraço pra todos. A vida é dura pra quem é mole. Lembre-se do que o Bill Gates falou. Você não tem culpa nenhuma de estar numa situação financeira ruim. Você não tem culpa nenhuma de ter nascido pobre. Mas se você morrer pobre, a culpa é toda sua. Então, vamos pra cima deles! Cabeira! 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 Cabeira!